Olá amigos da administração do ATG, vêm hoje convidar-vos para uma grande festa, o encontro dos amigos do ATG e a festa do património que vão decorrer em simultâneo, já no próximo dia 22 de setembro, em Castro Verde. Para que não resistam à tentação, vamos deixar-vos aqui o principal, os pontos mais interessantes de um vasto programa que para si estamos a desenvolver e vamos realizar. A festa começa com uma concentração às 10h, em Castro Verde, naturalmente, no Jardim do Padrão. Depois, às 10h30, vamos iniciar um conjunto de visitas guiadas à Basílica Real e ao Museu da Lucerna. Às 13h, vamos ter o almoço, o almoço para o qual, voltamos a lembrar que é necessário trazer um farnel, mais ou menos aligeirado, mas fica ao vosso gosto. Depois, às 15h, vamos ter o cante alentejano. A moda alentejana cantava pelos grupos corais do Conselho de Castro Verde. E às 16h, temos connosco um grupo de música popular que nos vai preencher uma hora de encantamento em torno de vários temas da música tradicional do Alentejo. E às 17h, temos connosco um conjunto de acordeonistas que vão tocar, proporcionar-se um espaço para um bailarico e, neste entretanto, vamos ter a oportunidade de assistir a um interessante programa de variedades por artistas locais e outros amigos que se voluntarizaram para integrar este elenco artístico do encontro do ATG. Depois, são chegadas às 20h, vamos comer mais qualquer coisa com um jantar farnel. E às 21h, vamos ter, então, o património. A festa dos sons da tradição, que até às 24h vai durar com aquilo que temos de melhor. Desde a viola campaniça aos cantares do nosso uso. Por isso, não faltem, vai valer a pena o esforço de se deslocarem a Castro Verde e integrarem este grande encontro dos amigos do ATG. Chamamos a vossa atenção para o facto de que é necessário trazer um farnel, a não ser que queiram tomar as refeições num restaurante da Terra. Mas o melhor seria, efetivamente, comermos juntos num espaço que terá condições, as melhores condições para o efeito. A organização vai também terá funcionar um bar onde serão vendidas bebidas frescas para matar a sede. Queremos lembrar que este evento foi possível graças ao apoio da Associação de Agricultores do Campo Branco e da Câmara Municipal de Castro Verde, que nos deram o apoio logístico para o efeito. Contamos convosco com a vossa presença. Então, até sábado.